Eu sonhei que eu podia voar, passei pelas montanhas, fui me distanciando cada vez mais do planeta. Fui vendo paisagens que eu nunca tinha visto antes. Num determinado momento eu já tinha saído da galáxia e não tinha fim. Durante o voo eu vi explosões muito fortes, cores muito intensas. Então de repente eu vi uma luz muito forte, um clarão muito forte. Daí eu não me lembro de mais nada. Eu estava num lugar branco, tinham objetos, coisas que eu não reconhecia. Tinha um silêncio e esse silêncio começou a ser quebrado com sons que vinham de longe. Esses sons foram se aproximando e quando eu dei por mim eu estava cercado por eles. Eram robôs e parecia que eles queriam invadir aquele lugar que eu estava. Parecia um filme, um desenho animado, sei lá. Mas era um sonho. Eu não sei bem, mas acho que era um violino. E foi estranho porque caiu uma maçã ao lado dele. E de repente caíram várias maçãs. Eu olhei pra cima e estava chovendo maçãs. Engraçado, né? Eu nunca imaginei que pudesse existir uma chuva de maçãs. A universidade abriga vários sonhos. E ela ajuda milhares de estudantes e de servidores técnicos administrativos a construir o seu futuro baseado nesses sonhos. O meu percurso foi longo e passando por várias estações mesmo. Há 38 anos, durante todo esse percurso, eu vejo que todos nós entramos na universidade em busca de um sonho. Não só o que eu quero ser, mas o que eu posso, o que eu devo ser, ante um projeto de sonho coletivo. E eu acho que é nosso papel essa transmissão dessa herança cultural. Legar também princípios e valores agregados a essa capacidade científica. Principalmente hoje, na contemporaneidade, em que você tem uma opacidade muito grande de valores na construção dos sonhos. A busca do conhecimento é sempre muito difícil. Você realmente tem que romper barreiras, tem que lutar contra obstáculos que surgem. Mas eu acho que isso, por outro lado, é instigante, é estimulante, é um ato libertário. A assistência estudantil é esse o papel. Nós precisamos remover essas barreiras socioeconômicas para que ele se preocupe efetivamente com o estudo. Com o propósito principal dele, que é estar nessa universidade, que é o da formação. Formalmente, existe hoje na universidade, pelas resoluções do Conselho Universitário, Conselho Superior, são determinadas quatro modalidades que nós já operamos, que é a modalidade alimentação, a modalidade manutenção, moradia e transporte. Conselho Superior, com a qualificação, moradia e transporte, com o arquivo de água, com o conhecimento, moradia e transporte. Aos professores, com o conhecimento, moradia e transporte. Com o conhecimento, moradia e transporte, com o conhecimento, moradia e transporte. Legenda Adriana Zanotto A Universidade é uma fábrica de sonhos e são esses sonhos a matéria-prima de nossa instituição. Incentivamos sempre a todos a buscar, realizar e continuar sonhando. Legenda Adriana Zanotto